Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, e hoje esse vídeo a gente tá fazendo com todo amor e carinho pra vocês. Esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os turcos que, ou seja turco ou qualquer outro homem de qualquer outro país, que tenta dar o golpe nas brasileiras, nas mulheres, né gente? Infelizmente isso acontece muito, a gente ouve muito o caso sobre isso, e a gente resolveu fazer esse vídeo porque tem uma amiga nossa, ela namorava um turco, né? E aí ele já namorava um tempo, acho que já tinha um ano, eu esqueci de perguntar pra ela, mas já tinha um tempo. Acho que fazia mais de um ano. Mais de um ano, aham. E aí ele mostrava a família dele pra ela, mostrava as sobrinhas, todo mundo pra ela, mãe, pai, todo mundo. E aí eles estavam num relacionamento já sério, sabe gente? Já fazia tempo que tava namorando. E aí ele falou que ele era professor e trabalhava numa escola em Sambu igual o Serkan. E aí então ele falou que queria conhecer ela, que queria ver ela muito, só que ele não tinha dinheiro pra ir visitar ela no Brasil. E aí ele é professor, ganha mesmo tanto que o Serkan, e aí ele pediu dinheiro pra ela emprestado pra comprar passagem de avião pra ir visitar ela. E aí ela mandou pra ele 5 mil dólares, ele falou que a passagem tava o quê? 3 mil, né? Ele falou que tava 3 mil dólares. 3 mil dólares é quantos reais? 12 mil. Mais ou menos 12 mil reais, que isso é um absurdo. A passagem de avião pro Brasil não tá esse tanto de cara, não. Não, desculpa, 10 mil reais. E ele pediu mais 2 mil dólares pra ele resolver os problemas dele que ele tinha aqui, que ele falou. Visto alguma coisa. É, visto. Sendo que pra ir pro Brasil não precisa de visto, gente, pra turco. O turco só precisa do passaporte dele e comprar passagem e vai pro Brasil. Não precisa de visto. Ele falou que tinha que provar a conta bancária dele, se ele tinha dinheiro ou não. Por isso que ele tinha que colocar dinheiro na conta dele, coisa assim. Esse tudo, ele, amigos, tudo ele fez para esse plano, tá bom? Minimum, acho que ele precisa de 5 mil dólares, quase 16 mil reais. Ele fez tudo para esse plano, tá bom? 3 mil dólares pra passagem de avião. Resto visto. E ele falou que ele tem que mostrar dinheiro no banco dele. Normalmente não precisa. Não precisa disso pra ir pro Brasil. E aí ele pediu esse dinheiro pra ela emprestado. Que ele ia pegar, comprar a passagem dele, como se fosse agora no dia 13 de setembro, ele ia devolver o dinheiro pra ela. E aí tá bom, ela acreditou nele, amava ele, né? Já fazia tempo que eles estavam namorando, era namoro sério. E daí ela mandou os 5 mil dólares pra ele. E daí, quando chegou no tempo dele pro Brasil, ele falou que um primo dele tinha morrido. E que ele não podia ir pro Brasil porque tinha que ficar 3 dias com a família dele, com o morto. Sendo que na Turquia, quando uma pessoa morre, já é rápido enterrada. Às vezes nem espera o outro dia. Entende, gente? Ele falou que tinha que ficar 3 dias com a família dele e tal, arrumando desculpa pra não ir pro Brasil. E aí ela ficou triste, já ficou desconfiada dele. E aí ela pediu pra ele mostrar o bilhete de avião, que ele falou que ele tinha comprado. E aí ele não mandou pra ela, ela já ficou assim desconfiada. E aí, quando ele percebeu que ela tava desconfiada, aí ele começou a chorar. Sabe, gente, né? Eles começam a fazer um show, né? Ah, ele falou pra ela, ah, porque eu tô com raiva de ti, eu te odeio, eu te odeio muito, porque tu não confia em mim, tu não acredita em mim. E começou a chorar e fica igual louco, perturbado, falando que odeia, que vai bloquear e que nunca mais queria ver ela. Arrumando desculpa pra poder deixar ela, entende, gente? Parece técnico. É uma técnica, gente. E aí, quando foi esses dias, quando foi hoje, eu falei de novo com ela. E aí ela falou, ele sumiu da internet. Ele sumiu. Agora ele sumiu, né? Ele sumiu, gente. Então, isso que eu quero falar pra vocês. Minha gente, pelo amor de Deus, gente, mulheres, pelo amor de Deus, não mandem dinheiro pra homem nenhum, gente. Não mandem dinheiro pra homem nenhum. Não manda a gente. Pobô, eles, amigas, tá bom? A gente chamou vocês muito, tá bom? Quando aconteceu esse negócio, essa história, um dia antes, nossa amiga mandou mensagem, depois eu conversei com ela, tá bom? Até noite, acho que de manhã, madrugada, três horas, tá bom? Eu tentei ajudar pra ela aqui. Só um dia depois, eu olhei e procurei ele na internet. E eu não achei. Eu não achei cara. Porque se ele é professor, você pode achar ele na internet, não? É assim? Por exemplo, professores, sim. Professores trabalham numa escola, né? Se ele fala escola de verdade, você olha direto o site da internet. Da escola. Da escola. Lá deve ser, deve ser, 99% o nome dele. Gente, vocês não acreditam, gente. Tem muita mulher que cai nesses golpes, que manda dinheiro pro homem. Que eles falam que estão doentes, que eles falam que sofreram acidente. Ou que eles falam que eles não têm dinheiro pra comprar internet pra falar com elas. Ou se eles não têm dinheiro pra comprar telefone. Gente, vocês realmente querem um relacionamento com um homem que não tem dinheiro pra comprar internet? Pensa bem comigo, gente. Vocês querem um relacionamento com um homem de outro país que não tem dinheiro pra comprar uma passagem de avião? Gente, vocês precisam pensar com o cérebro também. Porque se relacionar com uma pessoa não depende só de amor, não, gente. Infelizmente, alguém pode até falar mal de mim, mas infelizmente precisa de dinheiro. Principalmente quando as pessoas são de países diferentes, gente. Porque, pensa comigo, tu vem do Brasil pra cá. O cara não tem dinheiro pra comprar a passagem dele. Não tem dinheiro pra comprar a tua passagem. Tu vem pra cá, mora na Turquia. Quando é que tu vai voltar pro Brasil de novo pra ver tua família? E se esse cara não for o filho da mãe? Amigos, vocês não podem fazer isso. De verdade, o que o Maiara tá falando, tudo certo. De verdade, desculpa. Amor até algum lugar, tá bom? Até o certo ponto, né? Certo ponto, entende? A gente conhece alguns amigos. Eles têm casado. Faz tempo, elas não conseguem visitar a família deles. Por causa de não ter dinheiro suficiente. Pô, eu tô falando pra vocês, tá bom? Outra coisa também, bebê. E quero falar só um pouquinho de detalhes, tá bom? Na Turquia, quando o homem pede dinheiro de mulher, esse é muito feio. Entendendo? Por exemplo, numarando, tá bom? Na Turquia, numarando, tá bom? Um turco numarando com turco, turca, tá bom? Quando foi pra restaurante, algum lugar, tá bom? Bar, mulheres, aqui, não tá pagando. Não tá pagando. É geralmente igual no Brasil também, né? 95%, 99%, quase tá, não tá pagando, entende? Só pode ter esse detalhe, entende? Agora, e não tá achando. Tem os casos, gente, não é 100% isso que acontece. Tem casos e casos, né, gente? Mas? Mas vocês precisam prestar atenção nisso. Outra coisa, gente. A gente já viu muita história de turco que fala pra namorada que não tem dinheiro pra comprar a passagem dele pra ir visitar ela no Brasil. E aí a mulher compra a passagem dele pra ir visitar no Brasil. Ele vai pra lá pro Brasil, passeia, coisa com a mulher, né, gente? Depois vem embora pra Turquia e deixa a mulher pra lá. Deixa a mulher pra lá. Gente, isso acontece, gente. Vocês precisam pensar, gente. Pensar com cérebro. Como diz o Serkan, precisa pensar com o cérebro. Não pensa com o coração nesses casos, gente. Amigas, eu tenho amiga brasileira, tá bom? Ele fala pra mim, pergunta pra mim que ele gosta de uma turco. Ele tava estudando na universidade, língua. Depois que ela falou, pergunta pra mim. Serkan, esse cara quer me visitar. Ele quer me visitar no Brasil, tá bom? Ele quer visitar no Brasil. E eu vou comprar passagem de avião pra ele. E eu falei, amiga, por favor, não compre passagem de avião pra ele. Porque isso é muito caro, entende? E eu falei que ele vai chegar lá, passear. Depois vai deixar você. E eu falei pra ela, o que aconteceu? Ela, minha amiga, não me escutou. Ele comprou passagem pra ele. Acho que ele deu esse dinheiro pra ele também. É porque o cara não vai só pra lá sem nada, né? Vai ter que passear. Passear alguma coisa. Depois, ele foi lá, grátis, pra Brasil. Minha amiga ajudou pra ele. Acho que pagou pra dinheiro do hotel. Ficou no hotel, alguma coisa. Não sei, a gente não falou sobre detalhes. Acho que ele coisou também com minha amiga. Depois, ele voltou. Depois, o que aconteceu? Sumiu. Ele sumiu. Entende? Ele sumiu. Mãe, ele falou pra minha amiga. Amiga, por favor, não faz. Depois, ele ficou muito triste. Por favor, eu tô falando pra vocês. Um turco não pode pedir dinheiro, uma namorada, especialmente virtual. Não esqueça isso, de verdade. Por que tá acontecendo isso? Também, ele tá fazendo sempre, tá achando desculpa. Como a maioria fala. Ah, minha internet acabou, minha celular tá roubado, eu preciso de celular, dinheiro. Ah, mês que vem eu vou receber, se mesmo sai o meu dinheiro. Tudo mentira, gente. Porque o governo atuque ia pagar tudo certinho. Não é igual no Brasil, não. Esse negócio, por favor. Também, esse cara, como falou? Minha irmã morreu. Ele falou. Amigas, 99% é mentira. É mentira. Amigas, por exemplo. Se um turco gosta de vocês, tá bom? O que ele vai fazer, você sabe? Primeiro, ele vai perguntar pra vocês. Você precisa de dinheiro em alguma coisa ou não? O Serkan, quando namorava comigo, ele sempre me mandava dinheiro, porque eu tava fazendo curso de comissária. E aí, ele que pagava, pagou metade do meu curso, ele que perguntava se eu precisava de dinheiro, se eu precisava de alguma coisa, se eu tava bem, pagava o meu aluguel, porque eu morava em outra cidade. Tudo era o Serkan, gente. Quando um homem te ama de verdade, ele não vai perguntar quanto tu ganha por mês. Quer dizer, pode perguntar de namorado, né? Mas tem muito homem que pergunta isso pra ficar perguntando, pra depois pedir dinheiro pra mulher. Pergunta no que trabalha, ganha quanto. Sei lá, esse tipo de coisa. A gente tem, esses caras vão deixar muita dica pra vocês, gente. Então, por favor, vocês não pensem com o coração só, gente. Pensa com o cérebro, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai comprar, sem perguntar pra vocês. Vai falar que dia ele pode visitar vocês. Depois, ele vai perguntar pra vocês data. Ele vai comprar passagem. Ou, o máximo, ele pode perguntar pra vocês assim. Qual aeroporto ele vai, ou empresa de avião. Qual empresa de avião, o que ele vai? Por exemplo, Turkish Airlines, Town, Gol, alguma coisa. Ele pode perguntar isso. Ele não vai perguntar pra vocês nenhuma coisa sobre dinheiro, entende? Ele pode pedir ajuda, né? Pra comprar passagem. Ah, qual avião que eu uso, qual a empresa, qual é melhor e tal. Ele pode perguntar isso. Mas, quando um cara, quando um turco, quer realmente uma mulher, ama realmente uma mulher. Ele vai fazer de tudo pra ir no Brasil, conhecer ela e a família dela. Porque, na Turquia, um homem, conhecer a família da mulher é muito importante. Então, gente, olha esse vídeo. Foi um vídeo de alerta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente. Por favor. Coloquem isso na cabeça de vocês. Homem nenhum. Se for um cara sério, não vai pedir dinheiro pra vocês. Se ele te ama de verdade, ele vai fazer de tudo pra ir te conhecer no Brasil. Porque, pra mim, na minha opinião, achar dinheiro na Turquia é muito mais fácil do que encontrar dinheiro no Brasil. Entende, gente? Então, pra pessoa na Turquia comprar passagem de avião, é muito mais fácil do que um brasileiro comprar passagem de avião pra Turquia. Também, como você falou o assunto certo, baby. Por exemplo, se o cara é certo, então ele tá trabalhando certo. Uma fábrica, alguma coisa. Se ele é tudo certo, ele vai pra banco, mas onde ele pode tirar dinheiro? Ah, porque o banco vai dar crédito. Por que isso? Porque ele tá trabalhando na fábrica. Por exemplo, amigos, eu tirei dinheiro do banco. Empréstimo, foi empréstimo. Eu emprestei banco, tá bom? Um mês antes. Ele foi lá, eu assinei, acho que meio hora depois, uma hora, chegou a mensagem pra mim, meu dinheiro chegou, vai, vem, pega, pega. Se um cara na Turquia, se um cara na Turquia, o banco não dá crédito pra ele, rapaz, esse cara aí tem problema. Esse cara tem problema. Porque se o cara não tiver nenhum problema na dia de nada, o banco vai dar pra ele o crédito, o empréstimo. Isso. Também, vou voltar pro assunto que, maior, quando começar a falar pra vocês, amor, até uma tempo, tá bom? Tem ponto. Por favor, pensa futuro também, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, arroba Mayara Sercan, e no Facebook também, Mayara Sercan Davi. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo pra que mais mulheres não caiam nesses golpes de homem na internet, gente. Por favor, isso é um assunto muito sério. Vou falar mais uma vez, não dê dinheiro pra homem nenhum. Nunca. Tá bom, gente? Tchau. Tchau.